No dia 12 de outubro, as crianças do bairro Saquassu, em Santa Cruz, ganharam uma grande festa gratuita organizada pelo presidente da Associação dos Moradores e outros colaboradores do bairro. Acompanhe na reportagem. O feriado do último dia 12 foi só alegria para as crianças e também adultos de todas as idades no bairro Saquassu. Enquanto os baixinhos se esbaldavam no pula-pula e piscina de bolinha, brinquedos montados especialmente para eles, os adultos se divertiram com o palco montado para receber uma equipe de funk e vários MCs convidados para animar a festa. O evento foi organizado pelo presidente da Associação de Moradores com a ajuda de colaboradores do bairro. Eu sou Luciana, presidente do Conselho Comunitário de Saquassu, junto com o presidente Doro Mário da Associação de Moradores. Todo ano nós fazemos essa festa aí, então o Lúcio é com isso, nós andamos no carrinho, porque os órgãos não ajudam a gente. Então a gente for atrás aí, dessa festa aí, para poder realizar todos os anos. Então é o seguinte, todos os anos as crianças saem no carrinho de mão, andando em Santa Cruz todinho, no carrinho de mão, debaixo do sol, debaixo do churro, para poder realizar essa festa das crianças. Junto com a outra Associação de Moradores. Então, graças a Deus, a gente está realizando esse sonho. Agradecendo a todos os comerciantes aqui da Unicânia, do Saquassu, que todos os anos colaboram conosco. Nós daqui a pouco estaremos fazendo vídeo de uma bicicleta da área 26 para a comunidade. Todos os envolvidos se empenharam para oferecer às crianças uma grande festa de rua. Segundo o presidente da Associação de Moradores, esse tipo de iniciativa é importante para aproximar e manter a união entre os moradores. E todos os anos a gente faz essa festa no dia das crianças, entendeu? É aqui na Associação, né? Estou sempre juntos aí, unidos no mesmo, entendeu? Com o povão aí, para a gente melhorar a comunidade. Nossa, que fila longe! MC Frank, qual é a televisão do seu bairro? Oi, eu sou o MC Frank. É um papo na moral. Melhor TV do Rio. Tá ligado que é a TV local, né, moleque? Tamo junto até o final. Beijando o coração aí, sucesso. Parabéns aí, TV local. Me chama que eu venho, tá ligado? Forró do sítio do Moa. Todos os domingos o melhor forró do Rio, a partir das 18 horas. Com muita gente bonita. E o melhor do forró ao vivo. Com a banda Visão da Noite e Ulisses dos Teclados. Até às 8 da noite a entrada é franca. E mais, sinuca, totó, estacionamento próprio e segurança total. Olha aí para os invejouços. Eu estou estourado. Olha aí para os outros grandes. Seu domingo fica melhor ainda no forró do sítio do Moa. Todos os domingos o melhor forró do Rio. Eu já disse, estou estourado. Atenção, tudo o que você precisa saber sobre o INSS. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por tempo de contribuição. Auxílio doença. Perícia médica. Auxílio reclusão. Pensão por morte. Salário maternidade. Amparo assistencial ao idoso e ao deficiente. Revisão de benefícios. Cálculos de aposentadoria, entre outros. Atendimento jurídico de segunda a sexta, das 10 horas às 17 horas. Para a construção da fundação. Ao acabamento, chiquinho material de construção. Madeiras, portas e janelas de ferro. Tudo em três vezes sem juros. Chiquinho material de construção. Rua do Império, número 517, reta da base em Santa Cruz. Rei dos Cosméticos. Produtos de beleza e perfumaria em geral. Temos tudo o que você precisa para ficar ainda mais bela. Rei dos Cosméticos. Diversidade em produtos de beleza para profissionais e consumidores. Produtos de qualidade com melhor preço da região. Venha conferir nossas promoções com os produtos. Ávora. Água Flora. Coloração profissional e kits. Rei dos Cosméticos. Aceitamos todos os cartões. Rua Senador Camará, número 6, em frente ao Rei das Carnes, na estação de Santa Cruz. JJ Material de construção. Tudo para a sua construção e acabamento. Mineral, tintas, madeiras, ferros, tubos de conexão, pisos. Tudo para a sua instalação elétrica. Financiamos até 18 vezes. Aceitamos todos os cartões. Tudo em cinco vezes sem juros. JJ Material de construção. Avenida Areia Branca, número 1780. Telefone 3156-8608. Direção do Amigo Baixinho. Acesse o site www.santacruztudodibom.com.br. O portal do seu bairro. Não faça propaganda, faça comunicação. Contatos 3395-1808-7839-4874. www.santacruztudodibom.com.br. O portal do seu bairro. MC Sapão, qual é a televisão do seu bairro? É a TV local. É o MC Sapão na TV local. Na moral, tamo junto.